A inflação acumulada entre os anos de 1994, quando o real foi lançado, até hoje em dia, em 2014, foi de mais de 347%. Ou seja, se em 1994 você comprava um produto por R$ 1,00, hoje em dia ele não sai por menos de R$ 4,47. Isso, claro, se a gente deixar de lado aqueles aumentos de preços acima da inflação, quando um produto fica mais caro porque o vendedor quer. Por causa disso, a nota de R$ 100,00, que no seu lançamento valia realmente R$ 100,00, perdeu quase 78% do seu poder de compra. E em comparação com o passado, ela só consegue comprar R$ 22,35. Ou seja, em 2014, você precisa de três notas a mais para pagar por algo que custava só R$ 100,00 em 1994. Apesar de toda essa desvalorização ao longo do tempo, os economistas ainda dizem que o resultado é uma vitória para o país, que já conviveu com uma inflação de mais de 5 mil por cento ao ano. Outro exemplo é o da nota de R$ 50,00, que tem o poder de compra de R$ 11,17. Nesses 20 anos, a moeda de R$ 1,00 também sofreu com a inflação. Hoje, ela não vale praticamente nada. A inflação mede a diferença entre o desejo de consumir e a capacidade de produzir. Quando o desejo de consumir é maior do que a capacidade de produção, os preços sobem. A inflação é um problema crônico no Brasil. Ela está diretamente ligada à incapacidade do país de produzir o suficiente para atender a todo mundo que quer comprar. Outro fator que estimulou a inflação foi a queda na taxa de juros até 2012. Com o dinheiro mais barato e o crédito mais fácil, as pessoas começaram a comprar mais, muito mais. As soluções, segundo os especialistas, são simples. Aumentar a produção em geral, diminuir a dependência de empréstimos e saber usar o dinheiro. Quando um produto estiver caro demais, não leve ele para casa, já que é quando o produto sobra que as liquidações aparecem. Abertura 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 Obrigado.